A singela ladainha, pra virgem de Nazaré A singela ladainha, pra virgem de Nazaré Abençoa minha santa, nossa procissão de fé Abençoa minha santa, nossa procissão de fé Protege essa casa, onde habita o teu amor Protege essa casa, onde habita o teu amor Em Belém, que é de Maria, e carece de louvor Em Belém, que é de Maria, e carece de louvor Minha alma para o ar, e o meu coração de fita Meu verso marajoara, navegando nas bachara Enfeitam essa novena pra ti, senhora bendita